Beleza! Bora! E você? Pra cima, pra cima! Eu quero, eu quero você Pra sentir tão boa emoção Só vou poder andar no fim Na tristeza do meu coração Ai, vem me preocupar E a porta está aberta, meu bem É desejo demais, é paixão Jamais vou me esquecer de você, eu sei E eu sou um dia pra bater Quero a paz em meu interior Tenho amor para te oferecer, eu sei Vai! A porta está aberta, meu bem É desejo de frente Eu quero, eu quero você Eu quero, eu quero eu vẫn me κα 당신 Eu quero, eu quero, eu quero ó Pra cima! Aí! Ei! 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 Eu quero você Procedido é uma emoção Só vou poder andar no fim A tristeza do meu coração Ai, vem, vem, vem Minha porta está aberta, meu bem É desejo demais, é paixão Jamais vou esquecer de você, eu sei Sei de desejo, te quero, te amo E assumo o que é pra valer Quero a paga em meu interior Tenho amor para me oferecer, eu sei Sei de desejo, te quero, te amo E assumo o que é pra valer Quero a paga em meu interior Pra cima, pra cima, pra cima Ei, ei colorba, te amo Eu sei Sua 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 Quem tá apaixonado aí? Quem tá apaixonado de verdade aí? Gente, quem não cantar essa música vai morrer amanhã. Vai, Belo? Tô fazendo amor com outra pessoa Mas meu coração vai ser pra sempre seu O que o corpo faz, a alma perdoa Muita solidão quase me enlouqueceu Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção Na verdade é que eu mito que eu vivo sozinho, não sei te esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei E a emoção foi embora e a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem amou, o que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora que amor só se mede depois do prazer Diz! Diz! Eu tenho sempre uma saudade Saudade Só pensando no que é feito, eu amo de verdade E quando desejo o bem, é teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Porto até gostar de alguém Mas é você que eu amo Vocês que eu amo Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu mito que eu vivo sozinho, não sei te esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei E a emoção foi embora e a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem amou, o que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora que amor só se mede depois do prazer E dentro do meu pé, sempre uma saudade Só pensando no que é feito, eu amo de verdade Eu amo, eu amo E quando desejo o bem, é teu nome que eu chamo Eu amo, eu amo, eu amo Porto até gostar de alguém Mas é você que eu amo Fica dentro do meu peito, sempre uma saudade Tô pensando no que é feito, eu amo de verdade E quando desejo o bem, é teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo Você que eu amo Você que eu amo Sucesso, sucesso, sucesso Olha como se Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Quero ouvir Hoje é você que tá sofrendo amor Hoje sou eu O meu coração O meu coração já tem um novo amor Só pra quem cantar Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu Hoje sou eu Quem eu te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Lindo Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Você jogou fora Você jogou fora O amor que eu te dei O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena Que pena amor Que pena Luiz Carlos Alexandre Pires Belo gigante do samba no sabadão Agora Luiz Carlos